Agora nós vamos com a nossa entrevistada da noite, a doutora Ana Maria Cato. Oi, tudo bem? Muito bem, obrigada. Toreando o vírus, né? E esse vírus, coronavírus, a gente vai, pela idade, a nossa incidência mais chance de contrair, a gente vai devagar. Você se afastou por motivo do vírus? Nós ficamos afastados quase 30 dias. Quase 30 dias? É, depois voltamos, voltamos no consórcio, que a gente atende o programa do câncer de colo de útero no consórcio. Precisamos ir voltar, porque a coisa, esse tipo de programa não espera, né? Tem que tratar. Há quantos anos você está na área, doutora? Na área de prevenção de câncer de colo de útero e coposcopia, estou desde 1975. Meu Deus, gente, é chão. É uma vida, é uma vida. Vimos muita coisa, muita evolução. A evolução foi tremenda nesses anos todos, nesses 45 anos. Avançou bastante, a tecnologia avançou bastante. A biologia molecular que entrou no diagnóstico. Isso é bom, né? Então, mudou muita coisa, desde que a gente começou lá em 1975, na residência médica. E é verdade. Agora, as pessoas ficam sabendo de toda essa mudança, até novidades, é quando a gente traz um profissional. Exato. Quando vocês veem esses vídeos gravados, porque hoje tem tantos vídeos, é tantos médicos falando. Mas eu gosto muito de trazer os profissionais no programa da Tamires por este motivo. Porque eles levam até vocês o que tem de novidade. A tecnologia avançou em todas as áreas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Como ela faz essa área também, né? Do diagnóstico do câncer uterino. De colo de útero. De colo de útero. É o trato genital inferior. A gente considera colo de útero, vagina, vulva e região perianal, né? Isso. Inclui tudo isso aí, que qualquer dessas regiões podem ser afetadas pelo câncer. Muita gente pergunta se o HPV é um câncer. Alguns tipos de HPV são responsáveis pelo câncer de colo de útero, vagina, vulva, perianal e conforme os hábitos sexuais, até de orofaringe, né? Sexo oral pode também dar câncer, né? Tanto masculino quanto feminino. É mesmo? Sim, mesmo agente alguns tipos de HPV. O HPV realmente, sem ele, não começa o câncer. Então, ele é o fator que provoca o câncer nessa região e outros tipos também, né? Mas existem muitos tipos. A família, a família HPV é muito grande. Tem aproximadamente 200 tipos de HPV. A maioria não dá nada. São infecções virais passageiras. O próprio organismo se encarrega de resolver, né? E, basicamente, na área genital desses 200 tipos, na área genital masculina e feminina, tem mais ou menos uns 40 que podem afetar. Alguns benignos e alguns malignos, que podem gerar um câncer. E quando saber que é maligno? Só com exames? Só com os exames. Começa tudo pelo Papa Nicolau, que é o exame de prevenção ao câncer de colo de útero, né? Então, a partir do momento que você começa a ter sua atividade sexual, daí, no mínimo, três anos depois, é bom começar a fazer investigação do Papa Nicolau, né? Que é através dele que é a entrada para a prevenção do câncer de colo de útero. Toda lesão inicial do câncer é detectada já no exame do Papa Nicolau, né? Que é o grande, o grande que beneficiou as mulheres, né? Desde a década de 40 existe esse exame, que é o exame de Papa Nicolau. Outros chamam de exame preventivo do colo do útero, né? Outros chamam de corpo, citologia, vários nomes para o mesmo bichinho, né? Para o mesmo exame, tá? Isso é importante, porque não se pode, inclusive, dar uma súplica aqui, né? Mulheres em atividade sexual não fica mais que três anos sem fazer um Papa Nicolau. Um exame de prevenção. Isso está certo. Porque é muito simples, é um exame muito simples, é um exame relativamente barato, né? E que vai detectar as lesões iniciais daquilo que será um câncer no futuro. Mas que a gente detectando inicialmente, a cura é praticamente 100% em nível ambulatorial. Você vai tratar no consultório do médico, você não precisa nem ir para o hospital para tratar essas lesões iniciais. Se você não fizer nada e tiver um câncer, quando for diagnosticado já avançado, aí é todo aquele sofrimento de cirurgia, de radioterapia, e com poucas chances de cura, né? Conforme ele vai avançando em tamanho, qualquer câncer que passa de um centímetro, em qualquer local do corpo, já o tratamento é mais drástico, né? Mais sofrido. Então o objetivo sempre é a prevenção. Papa Nicolau, meninas, mulheres, vocês são beneficiadas. Desde aqui, principalmente no Paraná, existe um programa organizado de prevenção ao câncer do cólido, desde 1997. É organizado esse programa de prevenção do câncer do cólido. E conseguimos reduzir muito o número de mulheres que falecem de um câncer de cólido e outro. Poucas mulheres falecem hoje. Poucas do câncer, sim. A partir do momento que começaram a falecer sistematicamente. Começaram a procurar mais. E como que fica o homem nesta situação? O homem, ele é um portador do vírus. Ele também tem que se cuidar, tá? Porque a vacina hoje tem para os dois. Tem para os dois. A vacina, inclusive, tem no SUS, né? Não sei se você já sabia que existia esse programa de vacina. Porque até pouco tempo era particular. Era só particular e é uma vacina relativamente custosa, né? Começou a ter nos colégios e isso foi bom. Em 2014, começou com as meninas de 11 a 14 anos. No ano seguinte foi de 9 a 14. Atualmente, as meninas fazem a vacina com duas doses de vacina. de 9 a 14 anos, até completar 15, né? 9 anos, até 14, 11 meses e 29 dias, né? E os meninos de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Até completar 15, né? Não tinha essa vacina para os homens anteriormente? Não. Só para as mulheres. Era no SUS, né? Na clínica particular, ela já vai de 9 a 26 anos. Com três doses. No SUS, como a gente pega na fase de adolescência, que tem uma resposta imunológica melhor, precisa só de duas doses. Não as três, né? Então, ela faz uma dose, seis meses depois faz a segunda. Muito simples. E com o SUS, né? Subsidiando isso daí. Tem pelo SUS e tem o particular também, né? Tem o particular também. Agora, vamos voltar um pouquinho ali no Papa Nicolau. A senhora falou que o Papa Nicolau, para fazer isso aí, é bem rapidinho. É. Qual o procedimento? Vamos falar para aquelas mulheres que nunca foram, que estão aí de 40, 50 anos ou 60 anos, que nunca procuraram um ginecologista. Como que ela deve fazer? Qual o procedimento desta mulher? Ela tem que ir para uma consulta. Para uma consulta. Independente do que ela estiver sentindo. Todo câncer, de início, ele não dá sintoma nenhum. A pessoa não sente nada diferente. Silencioso. Ele é silencioso. Quando ele começa a dar sintoma, por exemplo, no câncer do colo do útero, pode ter corrimentos, dor, sangramento no ato sexual, né? E são sinais de alerta. Qualquer sangramento não está dentro do normal. Por exemplo, a mama, se tiver secreção com sangue, não está normal. O intestino, se você tiver sangramento intestinal, não é normal. E assim também no colo do útero. Mas quando você tem um sangramento já, sintomas, esse caso já pode estar um pouco avançado. Então, o ideal. Mulheres. Começou a ter atividade sexual, comece a fazer consulta ginecológica. Mesmo que o médico fale, não, não precisa ainda fazer o Papa Nicolau, porque tem pouco tempo de atividade sexual. Mas faça consulta. Você pode não ter nada de câncer, mas você pode ter uma lesão do colo, tipo uma... de alguma doença sexualmente transmissível, que pode comprometer o futuro reprodutivo daquela menina, se ela tiver uma inflamação de trompa, e ela depois não consegue engravidar. Então, independente se vai fazer o Papa Nicolau ou não, fazer uma consulta ginecológica. Essa mulher que nunca fez o exame, talvez ela não faça por medo, talvez ela não faça por vergonha, mas nós temos na nossa rede de atendimento de médicos, várias médicas, você pode ir mais à vontade. E pelo SUS. E pelo SUS também. Eu mesmo não paro de atender o SUS, porque para mim é uma satisfação trabalhar no sistema público, porque eu fui funcionária pública concursada há 30 anos. Então, a gente se apega a esse sistema, começamos a implementar o programa do câncer junto com o Estado. O Estado começou em 97, mas eu já desde que eu vim para cá, para o Paraná, eu faço esse programa. Consegui instalar o programa em Cascavel, no SISOP, aqui no SISOP, ajudei a instalar, na OPECAM, ajudei a instalar. Às vezes, você sabia que eu só assinei a ata de fundação da OPECAM em Cascavel, em 1991. Morava em Cascavel na época. O nosso grupo, um grupo de médicos, conseguiu iniciar o OPECAM. Começamos com uma casa de apoio, e depois gerou isso que é hoje. Você tem histórias, não é, doutora? Tenho. E eu tenho um diplominha que me deixa muito orgulhosa de ver. Diplominha, diplomão. De membro fundador da OPECAM, 1991. Eu vou te fazer a última pergunta. A senhora falou a respeito do câncer. Começa a ter secreção, né? Sangramentos, irregulares. Sangramentos, já é um sinal e às vezes pode estar até já com metástase. Pode. Cuide. O ideal é fazer antes. Routineiramente. Por isso que nós temos o preventivo. Por isso que você tem que fazer o preventivo. O nome já é prevenção. Anualmente. Eu tenho esse cuidado sempre. Divulva, vagina, tudo, colo do útero. Qual que é o câncer mais agressivo? Ou são todos iguais? O colo do útero, ele é um pouco mais agressivo porque tem espaço para caminhar o epitel... Para enraizar, como eu disse. Para espalhar também. A vagina já é mais raro, né? Mas às vezes é consequência do próprio colo. Ela se expande, vem até a vagina. E a mucosa anal também se compromete pela própria secreção que vai até o âncer, né? Então é tudo, praticamente tudo junto, né? Então, esses são mais raros. O mais comum é o colo. Era até mais comum. Era um dos cânceres que, antes desse programa sistematizado do Estado do Paraná... Que, aliás, o Estado do Paraná foi o primeiro Estado brasileiro a instituir um programa de prevenção ao câncer do colo do útero, sistematizado. É assim, eu quero ver esse resultado, a proposta é essa. Tem uma rede de laboratório para fazer. Todo mundo tem que prestar conta. O médico tem que prestar conta. E a paciente também, né? Ela tem que ser responsável e ir fazer o exame. O negócio era sério. Ela tem... Não, é todo mundo nos cobra. A gente é cobrado desde... Mas é importante. Porque o resultado aparece, né? A nossa regional, 12ª regional do Paraná, o índice de câncer de colo do útero é muito baixo. De morte, né? Graças a Deus, né? De morte por causa de câncer. Porque a gente tem detectado muito precocemente. Antes de ser um câncer, praticamente, né? Sim. A sementinha dele. Você cuida. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho aí, principalmente aí para nossas amigas de casa. Olha, não deixe de fazer seus exames preventivos. Tanto do colo, que a gente atua mais nessa área, como da mama. E também, hoje em dia, preste atenção como está seu intestino. Porque hoje, com os hábitos alimentares diferentes, está aumentando muito o câncer de intestino. Tanto nos homens quanto nas mulheres. O câncer de cordo útero, então, pode ser considerado uma doença viral, né? E que esse vírus pode ser transmitido de várias maneiras. Pode ser transmitido através da mão, de roupas, de aparelhos, toalhas, mas também sexualmente. Então, o objetivo primeiro, quando inicia sua atividade sexual, ou troca de parceiro, cuja é uma coisa muito comum, sempre usar preservativos. Porque o hábito brasileiro é usar anticoncepcional, pílula, injeção, o que seja, achando que está tudo resolvido. Não está. As doenças sexuais também podem dar câncer. Então, é muito importante que se preocupe em usar preservativo. Os meninos usem preservativo para a sua própria saúde, porque o homem também pode ter câncer pelo HPV, incluindo câncer de pênis, que é uma coisa muito terrível. Ninguém quer ser amputado nessa hora, né? Então, tem que ser, além da vacina, que é a prevenção primária, usar preservativos e fazer, se possível, a vacina. E depois, no dia a dia, fazer o Papa Nicolau, se necessário, o próximo passo é uma biópsia. E atualmente, temos recursos mais sofisticados, que é a biologia molecular. A gente pode pedir um exame, e falar assim, eu quero saber que tipo de HPV que tem aqui. Se o Papa Nicolau sugerir, é sugestivo de um HPV, a gente pode pedir um exame laboratorial, que tipo de HPV que está ali. Se é um tipo de HPV que pode gerar um câncer, ou se é um tipo de HPV que não vai dar nada. Que é bonzinho, não vai prejudicar ninguém. Pode, do máximo, dar umas verruguinhas. Então, existe esse recurso. E tem um outro recurso que a gente usa também na própria biópsia, que é aquele tumor que está começando ali. Ele tem uma tendência a chegar no câncer ou não, através de métodos especiais, de exames. Então, tudo isso está ao alcance dessa mulher. Ela não pode. A única coisa que ela tem que fazer, procure seu médico e faça seu exame de Papa Nicolau. Ou exame preventivo, que é a mesma coisa. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Eu fico muito feliz em receber aqui a doutora Ana Maria Cato. Eu conheço ela já faz anos. E eu acho ela, ela é, não é o que eu acho, ela é uma tremenda de uma profissional. Uma ginecologista muito bacana. Tem um caminho aí que ela já percorreu longo, e vai correr muito, eu acho ainda. Já tem muito chão. Tem muito chão ainda pela frente. Que Deus abençoe grandemente. A qualquer momento, nós vamos trazer você novamente para o programa, doutora. Muito obrigada pelo convite, também disse que eu fiquei muito honrada. É bom a gente expor, porque hoje, às vezes a mulher não vai fazer o problema, por falta de um estímulo. Não precisa ter medo. Estamos, está se estudando. O próprio, tem o Hospital do Câncer, que já faz o programa diferente. A própria mulher, se a coleta um exame, ela mesmo, então, se ela tem essa preocupação, tem muito recurso que pode ser modificado, mas, não fique com vergonha. Vergonha, é a gente ficar com o câncer facilmente evitável. Porque é muito fácil evitar o câncer do caldo. Está muito fácil para você procurar. É muito fácil. Vai para o SUS, que você vai encontrar tudo. Eu, eu vou para o comercial, e eu volto já já com vocês, porque nós temos mais matéria. Tchau. 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 Obrigado.